Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o seu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa Despreocupa Consolador 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 Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Sinto sair Consolador Espírito Santo Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Fungi de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Fostes minha força pra seguir Quando meu coração calou Fostes intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Fiel Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Das vezes que errei sem perceber Seus frutos me fazer viver 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 Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo Minha vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz é o Filho Pensei Está tudo perdido Não aparece um amigo Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Ouvi alguém falando Me dizendo assim Não teme Não teme Mas eu estou contigo Adequilo Não teme Não teme E na noite Todo Se o amor Vamos lá O ему Fazendo Eu Ouvi美國 I Aug Eu Mas foi Jesus, o Nazareno Foi, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E sua vida me deu Só Jesus pode mudar a tua história Ele mora acima de tudo Além do universo Mas pra te ajudar Sempre está bem perto Os montes e vales Atravessam um poste Sabe onde fica a dor Do coração ferido Sabe levantar o ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar Que Ele vai consolar Ele entende Teu pranto e atende Pode acreditar Pode estender Suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Pra te ajudar Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar Que Ele vai consolar Ele entende Teu pranto e atende Pode acreditar Pode estender Suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Pode pedir Que Ele está aqui Pode chorar Pode chorar Que Ele vai consolar Ele entende Teu pranto e atende Pode acreditar Pode acreditar Pode estender Suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Pra te ajudar Só Jesus Uh 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 O sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vêm bater Na intenção de te fazer da caminhada desistir Com lágrimas nos olhos voa o Senhor Soluçando a Deus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto Ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está na sombra do Onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com lágrimas nos olhos voa o Senhor Soluçando a Deus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O seu pranto Ele entende E manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está na sombra do Onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está na sombra do Onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Que um dia com Tua glória É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória Vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus É que a saça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia com Tua glória Vale mais que mil É que a saça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória Vale mais que mil Tua presença Vale mais que mil Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo Não me vejo Sem a Tua presença É que a saça É que a saça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela um dia Me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória Vale mais que mil Tua presença Tua presença Tua presença Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Enquanto você chora Pois sou dono do tempo E se quiser eu paro as horas Só pra te falar Descansa Descansa Porque se inquieta a Tua alma Tanto assim Se eu já te falei Que o Teu trabalho É confiar em mim E eu já te falei Que em oculto eu trabalho Que em meio ao silêncio As Tuas feridas eu saio Segura firme em minhas mãos Vamos caminhar No caminho eu tenho alguns segredos Pra te revelar Você lembra das promessas Que um dia eu te fiz? Eu estava esperando Se firmar a Tua raiz Quando você pensava Que ia morrer Eu te regava Todo dia pra te ver crescer Você lembra Que um dia Te arrancaram Do caminho Foi eu quem permiti Pra te plantar Junto ao rio Seu tronco pode ser cortado Envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você Você lembra Você lembra das promessas Que um dia eu te fiz? Eu estava esperando Se firmar a Tua raiz Se firmar a Tua raiz Quando você pensava Que ia morrer Eu te regava Todo dia Pra te ver crescer Você lembra Que um dia Te arrancaram Do caminho Foi eu quem permiti Pra te plantar Junto ao rio Seu tronco pode ser cortado Envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você A árvore seca vai florescer Ao cheiro das águas brotará As estações estão mudando E uma novidade acontecerá Eu estou cuidando de tudo Você não vai morrer O processo pode até te fazer chorar Mas eu estou aqui E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Renovar você Eu estou aqui E vou renovar você E vou renovar você Lembra aquela noite Que deitou E foi dormir calado Falou com ninguém Foi direto pro quarto Deus estava lá Levantou da cama E nem tomou o seu café Saiu depressa Nem exercitou a fé Deus estava lá O dia passou E você nem percebeu Que lembrou quase tudo E se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava no simples sorriso Que você não viu No abraço No abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido Você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome Mas não escutou Estava simplesmente Sempre a te esperar Você estava ocupado Demais pra notar E em cada detalhe Dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando Nos detalhes Da história sua Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua A história continua A história continua O dia passou E você nem percebeu Que lembrou quase tudo E se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava no simples sorriso Que você não viu No abraço Que você não aceitou Falando ao pé do ouvido Você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome Mas não escutou Estava simplesmente Sempre a te esperar Você estava ocupado Demais pra notar E em cada detalhe Dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando Nos detalhes Da história sua Deus estava lá Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando Nos detalhes Da história sua Deus estava lá Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua A história continua A história continua A história continua Quem nunca viveu um céu de bronze Orou Mas Deus não deu sinal Eu já perdi longas noites de som Chorando molhando em som Já chorei Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus Perguntei para Deus Até quando Até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra não desista nem por um segundo Do nada, filha, eu faço tudo Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Eu já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus Até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra e não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Ainda que o seu pai venha lhe abandonar E sua mãe lhe esquecer Eu sou teu Deus e não vou lhe desamparar Eu estou cuidando de você O meu controle, filho, é o mais perfeito Suas lágrimas não são em vão A última palavra eu quem determino Pode descansar no seu coração Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo 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 Calma, eu cheguei De longe eu te ouvi Escutem o seu grito Vi o seu pedido E agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Tá todo machucado Você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus, estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai correr Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai desistir Então olha pra mim Esquece o que aconteceu Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus, estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai morrer Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Eu não te deixo De você não desisto Você é importante para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro para mim Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Você não pode desistir Você não pode desistir Quem disse que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve assistir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O efeito que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Quem disse que a história terminou? Certamente não conhece o poder de Deus Cala e velho, abro os céus e morro a terra Se preciso monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao céu seu Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos Seus E a palavra de ordem é vitória Tome posse do que é teu Vejo Deus guerreando na tua frente Derrubando grilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar Acalma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Cuida da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está 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 Deus cuidando está